Tudo preparado? Podemos partir. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Amém. 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 Siga em frente. Amém. 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 Mantenha-se à direita. Amém. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Siga em frente. E aí 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 Mantenha-se à esquerda Continue à direita E depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Mantenha-se à esquerda E aí 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 Mantenha-se à direita E aí 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 Mantenha-se à esquerda E aí 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 Mantenha-se à esquerda E aí 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. 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 Virem 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 à direita.